Sigo um anúncio e vejo em formas de desejo um sabonete Em formas de sorvete, acordo e durmo na televisão Creme dental, saúde, seguro, sorriso, paraíso Quase que jogado, impulsionado num comercial Só tomava chá, quase que forçado, vou tomar café Clico o aparelho e vejo o Rei Pelé Vamos então repetir o clor E na lua sou mais um cosmonauta patrocinador Chego atrasado, perco o meu amor Mais um anúncio sensacional Ponho um aditivo dentro da panela gasolina Passo na janela da cozinha Tem mais um fogão Tocam a campainha, mais uma pesquisa Eu respondo que enlouquecendo já sou fã do comercial Só tomava chá, quase que forçado, vou tomar café Ligo o aparelho e vejo o Rei Pelé Vamos então repetir o gol E na lua sou mais um cosmonauta patrocinador Chego atrasado, perco o meu amor Mais um anúncio sensacional Vamos então repetir o gol Vamos então repetir o gol Só tomava chá Eba!